Luz da Meia Noite Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia Noite Continuando aí, falando sobre relatos projetivos Eu vou citar um, vou falar sobre um relato projetivo De um amigo próximo, um amigo querido Um amigo que eu conheci desde a infância Eu não vou citar o nome dele É um relato projetivo Citando o seu exemplo de que Essa pessoa era uma pessoa super boa Super calidosa Mas, porém, durante sua vida Com gestos, digamos, normais Ele acumulou determinada dívida com ele mesmo Dívidas emocionais Que acarretaram problemas assim que ele desencarnou É uma pessoa acostumada a jogar E sempre teve como foco ajudar a família Para dar uma vida melhor à família Para dar uma condição melhor Mas, apesar dos esforços de toda a família Em dizer para ele que o carinho que ele deu O afeto que ele deu Tudo isso não bastava Chegou um momento que ele não compreendia Então, ele desencarnou Quando eu estava projetado Eu encontrei Eu fui levado a ele Ele estava num local parecido Conhecido com a casa dele De 15 anos atrás De 15 Mais ou menos 15 anos atrás Não a casa atual Era uma casa sem as obras atuais Então, de tempo Tinha cômodos lá Que pertenciam a uma casa antiga Mas, era a mesma casa Então, ele estava dormindo Deitado em um lado Eu cheguei Eu fui levado ali com esse objetivo De dar o alerta e tal Mas, acabou que eu acabei Ficando O fator emocional Me desequilibrou também E eu acabei retornando Por me ceder Ao chamar a atenção dessa pessoa E eu acabei voltando Sendo tracionado pelo corpo É Fica a dica Mesmo sendo Mesmo desencarnando Em boas condições Sendo uma pessoa honesta Pessoa boa Pessoa que cuida da família Pessoa responsável Se ficarmos presos A determinadas emoções Fica a dica Mesmo sendo uma pessoa boa Isso pode Nos causar problemas Depois do desencarno Depois que desencarnarmos Temos que ficar atentos Temos que ficar atentos A estas emoções Que se repetem Que se repetem Que se repetem Elas parecem Inofensivas Mas podem causar danos E isso pode levar Algum tempo Algum tempo Algum período De tratamento Por ser uma pessoa boa Você vai ter um tratamento Diferenciado É o que eu vi Você ter um carinho maior Por parte da espiritualidade Você fica aquele tempo ali Mas rapidamente Você Eu não encontrei com essa pessoa Depois em outra projeção Já em uma comunidade Estava bem feliz Ainda tendo Algumas recaídas Ele me falou O nome da Da comunidade que ele estava Para que eu fosse visitá-lo Estava bem tranquilo Estava me levando a um ponto A um A uma Que ele me mostrou Um lugar Um local Que eu disse Que ouviu Algumas das minhas orações Relator Eu escutei Algumas das suas orações Demonstrou carinho É o mesmo jeito Ou você Quando estiver fora do corpo Você note As sutilezas Da personalidade Daquela pessoa Essa pessoa tinha Uma Quem a observava Notava Um jeito de falar Diferente Uma coisinha Coisas pequenas Que só podem pertencer A pessoa E olho no olho Sempre olho no olho Quando você estiver lidando com Com consciência Falou do corpo Um grande abraço Isso pode repercutir E perco curtir Voltando Fica a dica É Olá Mais um vídeo Para o canal Hoje na meia-noite Para o blog Hoje na meia-noite Mais um relato Projetivo Um dia a dica Um diais Um diais